Ah, 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 ah Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Esse aqui é o R7 e ele vai te raspar, 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 raspar E ele vai te raspar, 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 raspar O R7 vai mandando, manda logo pras garotas Quem gostar de tomar chanta, tomar chanta E a ex no Fit de Music? Só desapor! É o DJ Jepinho, lido, não grita, tá? Vai sentando devagar, vai quicando sem parar Vai sentando devagar Tá quicando sem parar Tá sentando devagar Tá quicando sem parar O R7 vai mandando, manda logo pras garotas Quem gostar de tomar chanta, tomar chanta De nada, o que dá 9 e prepara O R7 vai botar, olha o que ele vai falar Tá sentando devagar Tá quicando sem parar Tá sentando devagar Tá quicando sem parar Esse aqui é o R7 E ele vai te rasgar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Esse aqui é o R7 E ele vai te rasgar 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 O R7 vai mandando, manda logo pras garotas Quem gostar de dar uma sentada, uma sentada De nada, o que dá 9 e prepara O R7 vai botar, olha o que ele vai falar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar O R7 vai mandando, manda logo pras garotas Quem gostar de tomar chanta, tomar chanta De nada, o que dá 9 e prepara Tem que gostar, olha o que ele vai falar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Esse aqui é o R7 E ele vai te rasgar Vai sentando devagar Vai quicando sem parar Vai quicando sem parar Esse aqui é o R7 E ele vai te rasgar E aí, basta respeitar Que quem tá é ele É o Snoopy de Music Que tá dentro de copiar É o DJ chefinho, ouvido Não grita Tá, tá, tá Vamos lá, tá Abaixo Amém.